Olá meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde, começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista, dia 28 do mês de outubro, quarta-feira, bastante quente, e hoje, pelo calendário religioso, é o dia de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. E a gente tem tanto para pedir para São Judas, tanto que agradecer também esse ano tão difícil, né? Causas impossíveis, e acho que o maior pedido de todos aí é a cura, é a vacina, a cura, o que vier aí. Mas, de qualquer forma, registrando aqui, porque São Benedito, ou São Benedito, São Judas tem aí, por todo o Brasil, muitas igrejas, e neste dia muito movimentado. Claro que nessa pandemia, as coisas estão um pouco mais cuidadosas, Mas, de qualquer forma, há muitas comemorações aí, neste dia, do santo das causas impossíveis. E para alguns, tem tanta coisa tão impossível aí, que nessa campanha eleitoral, só Deus, né, descendo na terra para ajudar o que está acontecendo por aqui. Nos programas de hoje, eu recebo aqui o Aldo Santos Pinto, que é o gerente jurídico da Santa Casa de Santos. Aldo, boa tarde. Boa tarde, Altair. Boa tarde, colegas da bancada. Felizes as suas palavras. E hoje também é dia do servidor público. E aqui, nós, advogados, sabemos o valor que o servidor público, principalmente aquele vinculado aos tribunais, o valor que eles têm tido durante essa pandemia, trabalhando em home office, e alguns já retornaram ao trabalho presencial, e nós sabemos que eles estão contribuindo e muito para que a justiça continue sendo observada e acolhida para os cidadãos. Então, também aqui registro o dia do servidor público, e encaminhando a todos aqueles que estiverem assistindo, esse registro, essa homenagem, e pedindo também, por fineza, que transmitam aos demais que não estão assistindo ao programa. Bom, se a minha esquerda, hoje eu recebo aqui o Aldo Santos Pinto, a minha direita, o Joaquim Fernandes, advogado criminalista. Boa tarde, Boa tarde, Altair DiMarco. É uma felicidade estar ao lado de um dos maiores cidadãos cambaraenses. Muito obrigado. Esta importante metrópole produziu ao longo do tempo. É emocionante, Marcos, é emocionante estar aqui com o cambaraense. Da gema. Da gema. Da gema. Quantas vezes eu vou encontrar um cambaraense na vida? E também aí ao lado, querido advogado, amigo doutor Aldo Santos Pinto, gerente da Santa Casa, gerente jurídico da Santa Casa, que bem lembrou o dia do funcionário público hoje, esses valorosos servidores, especialmente os da Justiça, com quem nós temos mais contato, que realmente fazem o tribunal andar. E é o meu querido e intenso, é um homem bom, viu, Altair? Ele é um homem bom. Marcos Santana, um homem bom. Um cidadão de vência. Um cidadão do bem, um homem bom. Está precisando de um banho de abre caminho. Mas ele, de fato, estou hoje aqui ao lado dele para não ter dúvidas e não ter brigas. Olha, vai ser difícil. Você que está em casa hoje, difícil para mim levar esse programa. Começou assim de uma maneira muito leve. Aliás, a leve além da conta. Meu querido amigo Joaquim, ele pega cada peça, né? Bom, mas é homem bom ou não. Meu querido Marcos Santana. Boa tarde, Marcos. Joaquim, a gente não briga, a gente desconcorda. Desconcorda. Boa tarde a todos. O Aldo, ele foi muito feliz em lembrar a importância do servidor público, ainda mais num dia seguinte, há um decreto para mais do que controverso, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que na prática significa a privatização dos serviços básicos de saúde. Então, o Aldo, hoje acho que ele vai concordar comigo, por valorizar, por saber a importância do servidor público e também a importância do atendimento universal da saúde. Ele vai concordar comigo de que esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, ele vai na contramão do bom senso da história. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, ponto-de-vista.baixada ou então por e-mail, contato, arroba ponto-de-vista.tv.br O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br.tv As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Olha, só para completar aqui, Marcos, meus amigos aqui, colocando o joadinho aqui, lá de Cambará, né? E também minha família, amigos do Mato Grosso, de Ribeirão Preto, que entram em contato comigo sempre, eles me veem, nos veem aqui através do Santa Portal, que eu tenho passado para eles quase que em tempo real, em tempo real. Então, uma imagem maravilhosa no Santa Portal, as pessoas baixam o Santa Portal em qualquer lugar do Brasil, e acompanham o nosso programa, uma bela imagem, sensacional. É o que eles estão nos vendo lá todos os dias. E fico muito agradecido pela referência do Joaquim aqui. Mas, olha, eu quero só colocar os números aqui do Covid. Hoje, nós estamos chegando, gente, a 157.981, quase 158 mil mortos pelo Covid no Brasil, e mais de 5.440.000 infectados. 158.000, nessa proporção aí, nós devemos chegar aí em dezembro, né? Com um número aí de 180, 190 mil, beirando os 200 mil mortos. É um número bastante grande. Graças a Deus, os números vêm caindo dia a dia, e isso é muito importante. Mas é importante que você tome os devidos cuidados, ok? Joaquim, eu quero começar o programa aqui com uma notícia que eu tenho aqui, que o Estado é condenado a pagar 200 mil reais à viúva do carcereiro morto em assalto aqui em Santos. Foi o Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou o Estado a pagar essa indenização de 200 mil reais a viúva, né, da pessoa que foi morta aqui em Santos, do marido que morreu, carcereiro, Cláudio Roberto de Larcos, é isso? Em função, acho que, inclusive, da atividade que ele exercia, né? Veja, eu acho que é uma sentença justa, mas acredito que seja, desculpe, que seja passível de reforma no STJ. Vão recorrer? O Estado vai recorrer? Sempre, sempre recorre. É obrigado, né? Porque a questão da morte, como critério indenizatório, ela é muito peculiar. Se você tem sequelas, você tem uma proporcionalidade maior, uma indenização, em tese, maior para as sequelas. Com a morte, as circunstâncias são um pouco diferentes, por incrível que pareça. Então, é uma indenização. Porque, assim, 200 mil, é difícil você avaliar. Quanto? Se 200 mil é bom para a família ou não é bom para a família, né? Quanto vale um ente querido morto num assalto por conta da sua condição de carcereiro? Não dá para nós sabermos. Pode ser um milhão, 500 mil, 300 mil. Acho que, em função, quando um agente público, e hoje é dia do servidor público, quando um agente público, policial, carcereiro, agente de presídio, ele é morto em função e por conta da sua condição, eu acho que as indenizações, elas têm que ser maiores para a família, na minha modestíssima opinião. Mas, infelizmente, não é o que o tribunal vem julgando. A avaliação de morte depende de quantos sujeitos recebia, expectativa de vida, condições outras que são colocadas numa decisão judicial. Está certo? Mas eu acho que ainda vai ser passivo de recurso e, talvez, uma redução desse valor. Bom, outro assunto que eu acho interessante aqui, Marco, você tem aí essa notícia do Rego Barros, que fez um pronunciamento desse... Exatamente, é. Você tem essa notícia completa aí? Isso, é um artigo publicado pelo ex-porta-voz do presidente Jair Bolsonaro, portanto, não é nenhum esquerdopata, muito pelo contrário, é uma figura que, desde o início, ele acreditava nas propostas apresentadas pelo Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, acreditou fielmente, só que ele escreve um artigo muito duro, publicado no jornal Correio Brasiliense, de ontem, que o título é o seguinte, Memento Mori, que significa lembra-te que és mortal. Então, o Rego Barros, nesse artigo, ele faz um alerta muito importante, que serve não apenas ao presidente Jair Bolsonaro, como qualquer governante, qualquer pessoa que tenha um cargo de liderança, de altas e grandes responsabilidades. Porque a tendência, uma pessoa com muito poder, ela seja sempre cercada por bajuladores, adoladores que apenas elogiam o chefe de plantão. E, na prática, o chefe de plantão aí, o líder, ele, embriagado com essa série de elogios, com essa adolação, ele deixa de ouvir aquelas pessoas que realmente fazem aquela crítica construtiva. E essa, na verdade, foi a grande razão de que Rego Barros e diversas outras pessoas foram praticamente ejetadas do governo. Então, o Rego Barros, ele faz esse alerta muito importante, e ele faz uma analogia ao rio Rubicão, aquele rio que foi atravessado pelo imperador romano. E ele diz o seguinte, que o grande rio Rubicão vai ser o eleitor. O eleitor, sim, com a sua sabedoria, ele vai saber diferenciar onde o governante acerta e deve ser elogiado, e onde ele erra e não deve ser adulado. Então, eu acho que é uma grande reflexão. Eu recomendo a todas aquelas pessoas que acreditam em Jair Bolsonaro, que elogiam, que defendem Jair Bolsonaro, que leiam esse artigo e, diante do espelho, particularmente sozinho, a pessoa reflita sobre essas palavras de Rego Barros, como eu repito, não é nenhum esquerdopata. Aldo Santos, eu queria ouvir você, Aldo, sobre esse assunto aí do Rego Barros, que fez essas... produziu essas palavras aí em tom de realmente mágoa, né, com Jair Bolsonaro. Eu antes aqui, se você me permite, gostaria de registrar um momento que foi muito importante na minha carreira. Talvez o doutor Joaquim não se lembre, mas para mim, meados de 1999, nós atuamos em conjunto num julgamento ocorrido lá no Tribunal de Justiça Militar, em Higienópolis. Um caso realmente, na época, de grande repercussão. Quatro soldados oficiais da Polícia Militar estavam sendo acusados injustamente. E essa injustiça, ela foi afastada. E eu fiquei, naquele momento, eu era 99, eu era um pouco mais jovem. Eu fiquei muito feliz com aquele resultado, porque eu vi quatro famílias que tinham na sua principal fonte de renda o soldado, aquele que estava ali trabalhando, defendendo o Estado. Eles estavam aprestes de serem demitidos. E por conta dessa atuação, em conjunto com o colega aqui, nós conseguimos reverter essa situação. E aquilo, para mim, realmente, em 1999, no início das minhas aventuras jurídicas, aquilo foi muito importante para mim, marcou de verdade. Eu estou lembrando isso agora, vendo o doutor Joaquim aqui. Como cada um segue uma vida profissional diferente, esse momento marcou, fica registrado aqui, o coleguismo e a competência do colega lá em 1999, já àquela altura. O Joaquim já era experiente, né? O Joaquim já era experiente. Eu sou velho. O Joaquim é um homem bom. Eu ainda não entendi o alcance dessa frase, do homem bom. Eu também não, vai ser vindo do Joaquim. Então, eu prefiro não repeti-la, porque eu posso estar endossando algo com o qual eu não concordo. Não, eu explico depois. Mas, com relação à observação feita pelo Marco, eu observo com muita ressalva sempre quando alguém deixa um grupo, seja ele qual for, e começa a verbalizar situações que talvez essa mesma pessoa, com calma, lá na frente, possa até se arrepender do que falou. As pessoas, quando saem de um grupo, elas normalmente saem magoadas, saem com raiva, e acabam externando pensamentos que, num momento de serenidade, acabam refletindo e pensando que não deveria ter feito aquilo. Então, é evidente que vale a pena a leitura, vale a pena refletir, mas eu, não neste caso, em todos os casos em que alguém sai de um grupo, pode ser um grupo de clube, de futebol, clube político, enfim, eu sempre olho com ressalva, porque a mágoa faz com que você exagere nas suas palavras e agressividade. Então, eu vou ler esse texto, mas vou ler com cautela e com reserva. Eu... Pois não, Joaquim? Eu... A lembrança trazida pelo doutor Aldo, realmente é de 99, eu já estava, ainda não estava com as calças curtas, mas elas já eram longas. 21 anos, hein? 21 anos. Realmente foi um caso emblemático, um desempenho extraordinário do doutor Aldo, que é um advogado brilhante aqui na cidade, e que toca meu coração, acredite, eu falo assim, mas é verdade, toca meu coração com um fato ocorrido há tanto tempo atrás, e que talvez eu tivesse esquecido, de fato, pela importância que realmente o caso teve, mas principalmente pelo contato muito próximo que nós tivemos, com outros colegas juntos também, mas que a defesa naquele momento era basicamente doutor Aldo e eu defendendo os policiais militares. Então, realmente é uma lembrança muito legal, Aldo. Muito obrigado pela lembrança, e eu retribuo todos os elogios também a você, porque foi brilhante naquele momento. Agora, quanto ao texto, eu vou divergir de você no que diz respeito ao comentário, ao texto do Rego Barros. O texto é brilhante, brilhante, uma escrita impecável, 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 ele não fala o nome do presidente em nenhum momento, mas ele faz uma radiografia de poder interessante. O que me... Eu entendo... Em determinado momento, ele coloca que o poder corrompe, o poder inebriante... Isso, é inebriante. É inebriante. Eu entendo que, de fato, quando alguém se desgarra do grupo, sai de um determinado grupo político, recreativo, nunca sai feliz. Rarissimamente alguém sai feliz. Mas o problema é que a gente vem acompanhando que todas as pessoas que vêm saindo do grupo originário do presidente Bolsonaro carregam mágoas profundas. Uma coisa é você ser ressentido levemente, a outra coisa é você ser absolutamente magoado. E o caso, para mim, mais, assim, que me chama a atenção é do Gustavo Bibiano. Gustavo Bibiano, que foi o cara que mais apoiou o Bolsonaro na campanha, foi o cara que emprestou apoio político, talvez financeiro, etc. Morreu de mágoa, segundo até os seus parentes mais próximos. Mas esse texto do Regu Barros, ele serviria para qualquer presidente de companhia, diretor de programa, apresentador, advogado, prefeito, qualquer um. Porque ele diz, olha, você sempre terá bajuladores ao seu lado. Não é? Porque, assim, eu imagino, num nível de presidente da República, que o sujeito fale alguma coisa, todo mundo fala, presidente, presidente. Genial. Genial. Eu não tinha pensado nisso, presidente. Presidente, eu não tinha pensado nessa hipótese. E o cara fica acreditando que tudo que ele fala é verdade. É absolutamente a expressão da verdade. Então, um texto muito elegante. Ele se refere, inclusive, aos militares. Ele diz que os militares, infelizmente, estão sucumbindo ao poder, a esta sede de poder, a estar num ambiente decisório. Então, realmente, é um texto que, mais do que um eventual ressentido, que tratava, sempre foi tratado pelo filósofo alemão, o Nietzsche, como os ressentidos, mas de um sentido bem mais amplo, é um texto que é para reflexão, como o Marco falou. Hoje eu estou concordando com você, hein? Por enquanto. Para chegar e ler e falar assim, caramba, o poder é tudo isso mesmo? Olha, para você que está em casa aí, me vendo, a minha, o Aldo está a minha, a direita, a direita, ele está a direita, para quem está em casa, é isso? É isso. A direita de quem vê. Então, está tudo certo aqui. Então, mais a esquerda aqui, que no caso, para a minha direita, aqui na TV, os dois aqui, que eu vou te contar, estão hoje concordando, uma maravilha isso, um negócio de doido. Agora, o Joaquim colocou aqui, bem, eu já tive a oportunidade, e não foi uma nem duas vezes, de trabalhar com pessoas, que outros colegas, e eu, 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 infelizmente, não sou assim, quando estava tudo errado, ou falavam, faziam uma besteira, as pessoas falavam, é isso, o chefe, é isso, perfeito, como ninguém pensou nisso, eu falava, mas meu Deus, está tudo errado, e os caras estão concordando. E algumas vezes, eu discordei disso, e eu perdi, eu perdi. Eu fui ruim, eu era o, o rebelde, eu era o que não jogava no time, entendeu? E não foi uma, nem duas vezes. Foram várias vezes que isso aconteceu comigo. Mas eu não consigo, quando eu gosto de uma pessoa, e ela está fazendo alguma coisa errada, e eu concordar com a coisa errada que ela está fazendo. No mínimo, eu posso até me calar, mas jamais vou concordar com isso. Jamais eu vou endossar que ela continue fazendo aquilo. Se eu não tiver coragem, e não tiver meios, não achar meios, de mostrar a ela qual é o outro lado, ou pelo menos o que eu penso que seja, eu vou me calar, mas jamais vou aplaudir, e o que tem de puxa saco, essa é a grande verdade. Principalmente no nosso meio, principalmente aqui, se falando de rádio, televisão, de jornal, de comunicação. Nesse meio, eu vou te contar, é forrado disso. E claro que no meio político, isso não é muito diferente. Muito pelo contrário, eu acho que seja até mais forte. Porque as pessoas que estão lá, estão às vezes com cargos nomeados, não é por meritocracia, é por QI, quem indicou, indicação, e tem que se manter de alguma forma. Vejo que realmente as palavras, eu li muito pouco essa matéria, mas vi o que ele fala lá em inebriante, e o poder é inebriante, o poder, ele corrompe as pessoas, o poder, ele engana as pessoas. Seduz. Se você, seduz, se você não estiver preparado para assumir um cargo, eu já ouvia muito no interior, se conhecer o vilão, dele o bastão. Se você quer conhecer o vilão, dele o bastão. Quando o homem não preparado, tem o poder na mão, a coisa fica difícil. Alguma coisa que você queira completar, Marco? Eu acho que a gente tem que destacar o papel dos militares que se prestam a esse tipo de papel, por conta de um acréscimo ao seu soldo ali, porque eles vão para os ministérios, mas não abrem mão do seu soldo ali, do seu rendimento mesmo, que na reserva. Mas a maioria que está no governo Bolsonaro é da reserva, né? A maioria, a maioria, salvo engano, só o Pazuello que não é. Mas a grande maioria, eles não abrem mão desse rendimento. Não é o pessoal da ativa que... E também, além desse aumento financeiro na conta corrente ali, também tem o poder mesmo, a capacidade de você indicar pessoas, a caneta. Poder é. Poder é lembrir. E aí, isso é realmente lamentável que os militares, que são generais, generais, submetendo a uma pessoa, a uma figura que era tenente, e quando foi expulso do exército, aí sim foi levada a uma discussão... Essa é uma outra discussão que nós vamos fazer qualquer dia aqui, do capitão, que chegou o capitão depois e dizia... Eu, a outra aqui. Mas eu vou parar com esse assunto. O que é esse assunto aqui? A não ser que você queira completar alguma coisa, Albu? Não? Não, é assim, eu só fico pensando quando se fala, quando muito se fala, que tem um militar no governo. Eu me preocupo se tiver um ladrão no governo. Eu me preocupo se tiver um corrupto no governo. Uma coisa não escure a outra, né? Eu não me preocupo com a fala que se apresenta como se ter um militar no governo fosse ruim. Fosse um problema. Não, também não acho. Seja ruim, claro, lógico. Eu acho que o caráter, a competência, o trabalho no dia a dia, é que vai dizer se aquele profissional é bom ou ruim. Então, eu não me preocupo com a notícia de que há um militar no governo. Eu não me preocupo, sinceramente. É que o caso estranheza, que às vezes eu entendo e ouço as pessoas dizendo, é o seguinte, que nem nos governos militares tinha tanto militar no poder quanto até hoje. É por isso. Talvez seja por isso. Mas talvez tenha uma explicação, até lógica. O partido do presidente não tem quadros. Também pode ser. Não tem quadro. Não estava preparado para isso. Não estava preparado, então, como não tem quadro, eu vou pôr o que tem o amostro. E como consequência do que você está falando, e até o Aldo tocou na palavra competência, quer dizer, capacidade para exercer o cargo. E é isso que a gente menos vê no governo Bolsonaro. Uma prova disso daí é o presidente da Anvisa, que logo no auge da pandemia, quando todas as autoridades de saúde recomendavam o isolamento social, utilizar máscara, ele foi desfilar o presidente Jair Bolsonaro sem máscara, abraçando as pessoas, distribuindo perdigotos para lá e para cá. Mas é o mesmo presidente. E agora, esse mesmo presidente, que vai... Que autorizou a importação das 600... Que ele vai avaliar, aprovar ou não, essa vacina desenvolvida pelo laboratório chinês em parceria com o Instituto Pasteur. Sem querer defender, se for o mesmo presidente, eu não sei se é o mesmo presidente, ele autorizou agora a importação pelo governo de São Paulo, do João Dória, de 6 milhões de doses da vacina da Sinovac, a vacina chamada vacina chinesa, que eu não gosto desse termo também não, acho que é a vacina feita na China, a Sinovac. E contrariando até um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que não queria, não, nós não vamos comprar. E ele autorizou, falou, não, não, aqui nós não vamos entrar na discussão política, aqui a discussão é científica. Se for o mesmo presidente, eu acho que está bem balançado aí, ele autorizou, quer dizer, não sei se é. Eu queria só tocar num assunto aqui, muito rápido, com o Aldo, antes de ir para o intervalo, que vamos já, sobre o incêndio que houve lá no hospital, em bom sucesso, Aldo. Realmente foi terrível, né? Onde já morreram três pessoas aí, devido a esse acidente. Duas delas estavam muito mal, por causa do Covid, a terceira eu não sei qual foi a causa mortes, mas duas já estavam, assim, em fase muito difícil. Um acidente de grandes proporções, e todo hospital tem que ter muito cuidado, né? É realmente uma fatalidade, algo realmente muito triste, mas aproveito aqui a notícia, para tranquilizar a população, porque a Santa Casa vem fazendo constantes treinamentos de brigada de incêndio, de incêndio, preparando os seus quase 5 mil colaboradores, treinamentos constantes, e esses treinamentos, eles têm que ser feitos, e a Santa Casa de Santos vem fazendo, com todo o respaldo da lei, do corpo de bombeiro, enfim, ela vem fazendo isso, e certamente aqui a nossa população pode ficar tranquila, que esperamos que não aconteça, não só na Santa Casa, mas em nenhum outro hospital, porque certamente é algo realmente fatal. Esse hospital é um hospital federal no Rio de Janeiro, segundo maior hospital, só perde em número para o grande hospital do Rio de Janeiro, fugiu aqui o nome do hospital. Miguel Couto? Miguel Couto. Miguel Couto, só menor que o Miguel Couto, tinham 300 pessoas lá internadas, e olha, terrível, né? A gente lamenta muito. Vamos fazer um intervalo, e eu volto já com o ponto de vista, com os convidados de hoje. A gente volta aqui no ponto de vista desta quarta-feira, 28 do mês de outubro, comigo o Joaquim Fernandes, advogado criminalista, e o Aldo Santos Pinto, que é gerente jurídico da Santa Casa de Santos. Eu queria falar com vocês agora de um assunto aqui, incluindo o Santana, de uma notícia que me deixou um pouco triste, apavorado até, né? Decreto de Bolsonaro e Guedes abre caminho para a privatização do SUS. O governo federal publicou no Diário Oficial da Terça-feira ontem, portanto, um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que autoriza a equipe econômica a preparar o modelo de privatização para unidades básicas de saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu fiquei, quando vi essa notícia aqui, até achei que, não é possível que isso esteja ocorrendo, né? O SUS é um modelo de saúde para o mundo, não é para o Brasil só. Nós só estamos, graças a Deus, tomando conta disso aqui, porque o SUS, o SUS, né? Foi implantado no Brasil de uma forma muito ampla. Claro que poderia ser melhor, lógico, tem que ser melhor, a gente tem que melhorar a cada dia. Mas o SUS é o maior programa, o maior plano de saúde mundial. Não tem ninguém que tenha um plano de saúde tão completo quanto o SUS. Tem deficiências? Claro que tem. Agora, privatizar o SUS, eu fico desencantado com essa notícia. Maldon, vou começar com você, que é da área de saúde, que é gerente jurídico da Santa Casa, gostaria de te ouvir. Olha, pelo que eu li, na verdade, a equipe econômica está autorizada a realizar estudos que busquem alternativas para ajudar as UBSs. nós não podemos avaliar isso sem ver uma motivação. Você que vem do Legislativo sabe que toda lei tem uma justificativa prévia para tentar fazer com que ela ganhe força perante a sociedade. Imagino eu que essa autorização para estudos, ela vise melhorar a entrega do serviço de saúde. Eu acho muito precoce qualquer tipo de crítica, porque num primeiro momento, o que está autorizado é a elaboração de estudos. É muito curto se nós simplesmente pensarmos numa privatização e tomando como base o acolhimento SUS que nós temos aqui na região. Aqui na região é evidente que sempre há uma questão ou outra pontual com relação à fila, ao número de cirurgias que poderiam ser feitas. E isso vem do gestor SUS. Mas nós aqui na região não enfrentamos, por exemplo, na pandemia, problemas com leitos hospitalares. Então, eu gostaria de ver a motivação que originou a autorização para o estudo de situações que possam complementar o SUS, porque nós temos que avaliar, certamente, o que o Brasil vem passando durante a pandemia. Nós não podemos avaliar de maneira curta, como eu disse, de maneira rasa, simplesmente olhando o SUS aqui na nossa região. Então, eu gostaria de ter acesso a essa motivação e, ainda com cautela, eu esperarei a elaboração desse relatório final para que eu possa, então, poder opinar de maneira correta. Opinar por opinar, falar por falar, sem ver o que está acontecendo, não combina comigo e assim eu não farei. Joaquim, você leu a matéria? Eu li, eu, assim, você sabe que eu gosto do debate, né? Eu gosto do debate. E, assim, eu vou pegar o último pedaço da fala do Aldo para eu poder me posicionar. Eu não acho que, nesse momento, a gente fazendo, emitindo nossa opinião, nós estamos sendo precipitados. porque, se não, nós vamos ter que sempre esperar chegar no final de alguma coisa para começar uma discussão quando ela já está posta. Quando a gente começa a discutir a questão do decreto, estudos para o SUS. Veja, não é uma boa coisa começando nesse momento, né? Porque, assim, é o gato subindo o telhado. O gato subindo o telhado. Ah, quais são os detalhamentos que isto nós vamos saber para que o... que tipo de motivação teve para um decreto dessa natureza? Veja, o decreto é ato de vontade do presidente. Então, assim, se ele quer que se verifique o SUS para privatização do SUS, para tornar o SUS de outra forma, desculpe, no meio, primeiro, no meio de uma pandemia, é inadequado. Modestamente, eu pondero. Primeiro. Segundo, nós estamos no meio de uma grande crise econômica e política. Política em que sentido? Nós estamos na mudança de presidente de Senado, presidente da Câmara. O momento não é favorável para nós discutirmos uma alteração numa estrutura de saúde. Nós precisamos, como você bem disse, Altair, melhorar o que nós temos. Porque, de fato, a capilaridade do sistema SUS, com todas as suas divisões e subdivisões, é que talvez tenha impedido o Brasil de ficar pior do que ficou. Muito, muito. Não dá para nós compararmos com a Itália, porque o cara está lá no norte da Itália, para o cara chegar até onde ele vai ser atendido, ele demora um dia. Então, assim, na verdade, o que nós estamos colocando aqui de ponderação, e aí, modestamente, divergindo do meu amigo Aldo, é de que nós estamos discutindo a possibilidade real pelo decreto, e nós estamos discutindo aquilo que é inimaginável neste momento. Até porque muitos das prefeituras, muitos dos governos estaduais, transformaram as suas unidades em OS. Eu ia colocar isso aqui. Então, assim, na verdade, nós temos, entre aspas, uma privatização... Uma privatização... Já, já. Uma privatização... A nível municipal. Soft. Soft. Porque nós vamos diminuir isso, vamos diminuir aquilo, e, na verdade, nós vimos ao contrário. O custo para as prefeituras praticamente permaneceu inalterado, com o risco transferido para a administração. Então, me preocupa bastante a forma como esse decreto, no momento, repito, no momento em que ele é editado, e nas condições em que ele sugere para, olha só, a equipe econômica discutir isso, e não a sua estrutura de saúde. Doutor Aldo, o senhor queria falar? Por favor. Na verdade, essa divergência, ela não é para o mal. É uma divergência, certamente, buscando entender aquilo que for melhor para o SUS. Com certeza. O trabalho de estudo que eu venho fazendo junto à comissão em defesa das Santas Casas na UAB São Paulo, o doutor Joaquim sabe do trabalho que é feito lá, nós já identificamos, por exemplo, isso aí é um número, que 1.104, 1.105 municípios no país, eles possuem um único hospital, e esse único hospital, ele é um hospital filantrópico. Será que essas regiões não precisam de um auxílio? Será que essas regiões estão, essas cidades, municípios, eles estão suportando? Eu entendo a questão do momento, se é um momento político ou não, mas o momento, ele na verdade escancarou dados, ele foi um momento que escancarou números. Acho que nunca tivemos uma atualização tão importante, principalmente com relação a leitos. Volto a repetir, aqui na região nós não tivemos problemas de falta de leitos, mas diversas situações ocorreram, nós sabemos, Brasil afora, pela ausência de leitos. Então, eu ainda, de boa fé, prefiro acreditar que esses estudos, é evidentemente que esses estudos, somente feitos pela equipe econômica, ele é um estudo que não pode ser levado a uma conclusão definitiva, não tem como nós deixarmos de incluir nesses estudos que podem alterar o SUS, uma equipe focada na saúde, mas esse debate, ele tem que servir, a meu ver, para que o telespectador, para que o cidadão também busque saber o que está acontecendo. Nós não podemos simplesmente olhar o trem passar e depois reclamar ao final da estação. Olha, eu entendo aqui os dois lados da história, vou passar ao Marcos também, para que ele conclua isso, mas eu vejo que a saúde, se não fosse as santas casas, como colocou aqui o Aldo, do Brasil inteiro, não seria possível tomar conta da saúde desse país aqui, porque a benemerência tem ajudado e muito, e muito, para agirir a saúde desse país. E eu fico muito preocupado quando se fala em privatizar, porque eu entendo que quando alguém privatiza alguma coisa, essa pessoa que entrou nessa privatização é um empresário e empresário visa lucro, ele tem que ter lucro, não tem jeito. E eu vejo que na saúde é meio complicado esse tipo de coisa, não é? A gente já tem aí as OS, que tem que tomar um cuidado danado e os municípios tomam um cuidado enorme com OS para não ter problema que traga para a sua administração erros irreparáveis. Então, privatizar o SUS para mim seria, assim, um crime da maior gravidade possível. Eu acho que o governo tem que suprir as santas casas, os hospitais do Brasil, os municípios do Brasil, os municípios brasileiros, os mais longínquos, de alguma forma. Mas, dessa forma de privatizar o SUS, eu, particularmente, dentro da minha ignorância, do meu pouco conhecimento dentro disso tudo, sou terminantemente contrário. Pois não, Marcos? O Altair, amigos, eu acho, e quem nos acompanha, eu acho que nós temos que prestar atenção em três palavras de tudo que nós conversamos aqui. Primeiro, decreto, segunda, privatização e terceira, básica. Primeiro, decreto, o Joaquim lembrou muito bem aqui, o decreto autoriza para a equipe econômica fazer estudos. Não se falou em momento nenhum em ouvir os especialistas, o pessoal da área de saúde, o Conselho Nacional de Saúde, os cientistas, sanitaristas, especialistas em saúde pública. O decreto não fala disso. Quer dizer, na verdade, o governo Bolsonaro vem com o prato pronto. Ele vai vir com um modelo pré-acabado, acabado, vai privatizar, como se o modelo que se adota para privatizar uma rodovia. Quando a gente percebe que é completamente diferente você privatizar um serviço que depende de vidas das pessoas, da saúde das pessoas e privatizar uma rodovia. Outro ponto interessante também, você citou muito bem, Altair, quando você diz privatizar, você vai entregar aquele serviço para exploração, a palavra é essa, da iniciativa privada. Iniciativa privada, o empresário, ele busca o lucro. Ele busca o lucro e muitas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai entregar menos que o poder público atualmente oferece. Por quê? Porque ele quer ter uma margem de lucro para o quê? Para colocar essa diferença no bolso. Sem dúvida. E outra palavra que me chama, que eu quero chamar a atenção, que fala assim, atenção básica da saúde. Que de básica só tem o nome, porque é extremamente complexa. O número de unidades de saúde que existem no Brasil, serviço público oferecido, a capilaridade, a quantidade de serviços oferecidos desde a vacinação de cachorros, de animais, que passa pelo SUS, passa por procedimentos de média complexidade e até mesmo tratamentos de alta complexidade, como por exemplo, tratamento de câncer e grandes cirurgias. Isso daí passa sim pelo núcleo, o centro de atenção, sistema de atenção básica da saúde. Então, como é que você vai entregar isso para a iniciativa privada? Uma empresa só vai gerir todo o sistema único de saúde do Brasil? você vai fatiar esse sistema de saúde? Quer dizer, esse tipo de proposta ela vem enambulosa num momento em que, mais do que nunca, o atendimento público na área de saúde se demonstrou fundamental, porque acabamos de sair da pandemia, imagina se tivesse apenas atendimento particular na saúde. A pessoa que não tem plano de saúde o que? Ia morrer. Eu vou fazer intervalo e você volta. É rápido? É rápido. Eu só quero ler o texto do decreto. É o decreto 10.530 de 26 de outubro de 2020. Eu troquei de óculos, o que eu não enxergo. Está escrito assim, fica qualificada no âmbito do programa de parcerias de investimentos da presidência da República, PPI, a política de fomento ao setor de atenção primária à saúde, agora, detalhe, para fins de elaboração de estudos e alternativas de parcerias com a iniciativa privada para construção, modernização e operação das unidades básicas de saúde. É completo. O sistema é completo. Isso me parece, sabe o quê? Só para ir para o intervalo agora. Me parece que essa proposta foi mais ou menos a feita na reforma da Previdência quando você iria fazer a sua carteira privada. Foi a mesma, né? Você ia pagar a sua aposentadoria. Lembra disso? Você ia... E que rodou. Eu acho que é a mesma coisa, cai no mês, na mesma bala comum. Intervalo e a gente volta já. Continuamos aqui no Ponto de Vista desta quarta-feira, hoje, com o Aldo Santos Pinto, gerente jurídico da Santa Casa e com o Joaquim Fernandes, advogado criminal. Falávamos aqui da privatização do SUS e aqui no intervalo eu perguntei ao Aldo a proporção de atendimento da Santa Casa para o SUS mensal. Eu gostaria de você falar sobre isso, Aldo. Acho de suma importante que a gente faça a comparação, até porque a Santa Casa é uma cidade, é o mundo. O intervalo foi para o telespectador. Nós aqui continuamos o assunto. Debatendo. E é importante que se esclareça. Algumas pessoas, há algum tempo atrás, confundiam a Santa Casa com o serviço público. Na verdade, a Santa Casa é uma entidade privada que presta serviços ao SUS mediante contratos específicos e recebe especificamente pelos serviços prestados. algumas pessoas, quando confundem a Santa Casa ao poder público, imagino que por receber verba pública tem que atender tudo. Na verdade, ela atende tudo que está contratualizado para se atender. Se ela, sim, não fizer, ela, evidentemente, não conseguirá funcionar. Ainda no intervalo, o Altair perguntou a proporção. A Santa Casa, ela atende 60% dos seus atendimentos são atendimentos SUS. 60% são atendimentos SUS. os outros 40%, ela presta serviços para particulares e plano de saúde e, sem esse essencial atendimento particular de 40%, ela não conseguiria suprir todos os atendimentos SUS, porque nós sabemos que o atendimento SUS, ele é deficitário. Imagine se nós formos, mal comparando, mas um exemplo, se nós formos à padaria hoje, comprar um pãozinho hoje, e falar, não, eu quero pagar o pão com o preço de 13 anos atrás. Essa padaria não se sustenta. Então, o serviço prestado ao SUS, ele tem uma remuneração inferior ao que, de fato, os insumos, a mão de obra, ela merece receber para os tempos atuais. Então, feitas essas considerações, ainda que da forma como se iniciou o decreto, para qual equipe do governo que foi endereçada, os estudos, eu acho que nós temos que acompanhar esses estudos, porque de repente, depois, complementados pelas áreas de saúde científica, esses estudos podem criar alternativas que melhorem. Nós não podemos pensar que já sabemos tudo, nós podemos sim buscar novos estudos constantemente e quem sabe melhorar ainda mais o atendimento SUS. Eu espero que realmente isso ocorra de verdade, mas eu ainda fico com SUS do jeito que está. A Santa Casa recebe, eu não sei nem o Sualdo tem esses números, mas um atendimento na Santa Casa, uma cirurgia, o SUS, um parto, quanto é que um parto hoje o SUS, mas é assim, fala, mas é brincadeira, vocês estão errados, vocês estão com brincadeira, não é isso que a Santa Casa recebe do governo por um parto, por uma cesariana. Gente, é um dinheiro tão pequeno que não cobre, acho que nem a lavanderia da Santa Casa. De qualquer forma, isso que tem que melhorar. bom, um outro assunto que eu queria abordar no programa de hoje aqui, a direção da Câmara decide por unanimidade caso o Flor Delis vai para o Conselho de Ética. Agora, agora vai, agora vai, Joaquim. Cara, isso, olha, isso é uma das coisas mais estúpidas que existem na face da Terra. É. porque mulher responde a uma ação penal por ter junto com filhos atentado contra a vida do marido. Não satisfeito, as investigações mostram que a família já vivia um verdadeiro pandemônio. Palavra que o Marco gosta bastante. Eu quero entender quando é que um deputado vai ser realmente cometer a inflação ao decoro parlamentar. O que ele precisa fazer? Matar ele já matou, segundo a polícia, segundo o Ministério Público, ela já está contornando ele. Por mais que eu presuma a inocência, que ela deve ser presumida, a inocência, ela não foi condenada, tudo bem. Mas do ponto de vista político, ela tem outro, ela tem outra abordagem. Veja, é claro, quem está falando aqui é o advogado também. Ah, mas ela não foi condenada, até porque na semana passada eu tive esse dilema aqui no caso Robinho, que se aplica também a ela. Só que, nós temos um problema político no Conselho de Ética. Os precedentes da Câmara em relação a ferir o Código de Ética do parlamentar são dos mais estapafúrdios. O sujeito pode ter qualquer tipo de problema que ele não vai ser punido nunca com a perda do mandato. E ela está contornando a zelera eletrônica. Ela tem restrições de circulação. Então, quando é que ela vai cometer, quando que um parlamentar vai cometer uma infração passível de ser punido pelo seu Conselho de Ética? Eu quero aproveitar essa sua fala para fazer um questionamento. Até, inclusive, o Aldo também pode esclarecer que é o seguinte, o mandato parlamentar, na prática, ele blinda a pessoa de ser punida ou investigada e punida qualquer tipo de crime. mesmo aqueles que não tem nada a ver com o mandato. Isso daí é uma interpretação errada que se faz da lei que impede que o Poder Judiciário atinja esses criminosos que estão no Poder Legislativo ou não? A lei é exatamente assim mesmo. A lei ela blinda o parlamentar de qualquer tipo de crime. É que criou-se uma figura de autorização de Câmara e de Senado. Porque, na verdade, o Supremo já decidiu que o foro privilegiado, por exemplo, se dá em relação a crimes cometidos no exercício do mandato. Agora, isso não se estende aos crimes comuns. Então, o sujeito que responde a um crime de homicídio, ele não vai ter foro privilegiado porque ele corresponde a um crime de homicídio, um crime comum. Não está relacionado ao exercício do mandato. E, no caso dela, especificamente, um crime gravíssimo que ela poderia ser afastada até a solução da questão penal porque isso depõe contra a Casa Legislativa. O parlamentar não pode ser melhor do que todo o ser humano existente no Brasil, que é o que acontece. É uma casta de pessoas que têm com o foro privilegiado outras prerrogativas. Eu estendo também isso. Eu quero saber por que juízes, por exemplo, não podem ser julgados do juiz de primeiro grau. Por que ele tem que ter o foro privilegiado de ser julgado pelo seu órgão especial? Promotores, procuradores, por quê? Qual a razão? O que os diferencia de nós mortais? Não é? O delito de opinião do parlamentar, eu concordo. Ele não exercita o mandato, o que ele falou, o que ele não falou, isso é uma coisa. Agora, para tudo, criamos uma figura de um sujeito inatingível pela lei. Olha, eu acho que a imunidade parlamentar deve existir. Ela é importante que exista para atos e palavras políticas dentro do parlamento e fora do parlamento se for de ato político. Agora, matou, roubou, não tem que ter foro privilegiado. Não dá para ter foro privilegiado, mas nem para prefeito, nem para governador, e muito menos para deputado, senador, governador, presidente da república. Acho que esse tipo de coisa, presidente da república tem uma diferenciação aí. Mas eu acho que estão deturpando isso, fica difícil conviver dessa forma. Ela já, segundo o Ministério Público e segundo a polícia, não tenho dúvidas nenhuma, já tem meia dúzia de filhos peso, acho que meia dúzia de filhos lá, porque tem um monte de filho, preso já, que alguns já confessaram e tudo mais. E ela vem fazendo lives aí, gente, por incrível que pareça. Eu tive a curiosidade de ver, ela faz algumas lives. Só ela e o Silvio da... Não, é verdade. E ela tem seguidores que vocês não têm noção no Brasil inteiro. Existe uma, milhares de seguidores da Flor Delis, que não é flor que se cheire, segundo palavras do Santana aqui, que é um pandemônio esse negócio aí. Complicado isso. Agora, quando você fala aqui, eu quero lembrar aqui que em 1963, se não me engano, o senador Arnon de Mello, que é pai do Fernando Collor de Mello, dentro do Senado, matou um outro senador. e lá o pessoal vinha com um revólver na cintura. Lembram disso? É um negócio que, então, se você está abismado com as coisas que acontecem hoje, ô Joaquim, lá atrás era muito pior, rapaz. Os caras, até morte dentro do Senado, e uma das pessoas que quase morreu naquela época, ela foi o senador Agrippino Maia. Ele parece que foi até ferido na época, que estava dentro, perto ali, né? Então, as coisas são complicadíssimas na política brasileira. E é uma política violenta. Eu falei no programa de ontem, quero repetir, o que já morreu de candidatos eleitos e que são pré-candidatos na reeleição, candidatos à reeleição, e pré-candidatos à sua primeira eleição no Brasil, esse ano não é brincadeira, não. Nós temos aí mortes violentíssimas, viu, Aldo? E isso precisa acabar. O Brasil é um país muito violento com a política e também com os jornalistas. Tem morrido de jornalistas nesse país aqui, um absurdo. Aliás, teve um jornalista aí, né, do SBT, ou da Record, da Record, que foi sequestrado, espancado, inclusive quebraram um braço do jornalista de tanto bater nele aí. Graças a Deus, ele está vivo ainda. E tudo isso por ato político em Roraima. Roraima. Absurdo, né? A certeza da impunidade. É, também. A quantidade de pessoas interessadas acompanharam uma live, como você bem mencionou, demonstram o quão imatura ainda é a nossa democracia, o quão a sociedade ainda precisa se envolver e cobrar uma democracia efetivamente que se aplique às regras. Nós não podemos ter um ser humano melhor que o outro na democracia, principalmente no que tange à aplicação das regras da justiça. Marcos, alguma coisa? Também, eu estava vendo uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, também, eles fizeram uma verificação e aumentou o número de crimes de motivação política no Brasil. Muito. Muito assustadoramente, né? Isso aí, eu também acho que é uma consequência direta aí desse acirramento, dessa polarização ideológica do país, que as coisas deixam de ser, o debate deixa de ser no campo das ideias para ser no campo do tiroteio mesmo, que infelizmente... E quando a gente fala lá em Roraima, dá a impressão que a gente está falando dos outros, esquece da gente. Nós tivemos várias mortes no Guarujá, nós tivemos morte na Praia Grande, em Cubatão atentados, e morte também em Cubatão, graças a Deus, Santos está livre disso ainda, não consta para mim que tenha ocorrido nenhuma morte em Santos, mas em São Vicente já houve atentado em toda a região. Então, não é só lá fora não, se aqui é assim, vocês imaginam nesse mundão de meu Deus, viu, Joaquim? Então, no caso, quando você lembrou São Vicente, Praia Grande, Guarujá, eu só assisti de acusação, por exemplo, num caso muito emblemático na região, que é a morte do então ex-secretário, à época, Ricardo Joaquim no Guarujá, foi morto numa convenção partidária, inclusive. Então, empresários acusados, policiais militares acusados, eu só assisti de acusação da família, ainda vamos ter um segundo júri acontecer talvez no ano que vem, mas mostra exatamente que esse ambiente de faroeste não é que a gente imagina só acontecer no nordeste do país. Vai falar, só no nordeste tem, tem, não, não, está muito próximo da gente. Eu só, você lembrou disso aí, eu quero lembrar do Falcão lá no Guarujá, que era um querido amigo da gente, e eu falei com o diretor aqui, ele também falou de um outro vereador, como era o nome? Romazine foi assassinado. Romazine, Romazine, Romazine lá de E um ex-vereador em Cubatão também, o Tucla, também foi assassinado. O Tucla também, não é? Tivemos aí o Tatico na Praia Grande, lembra disso? E tantos outros mais aí. Pois não, Marcos, para encerrar. Uma notícia de última hora aqui, um incêndio que ocorre em Guarujá e destrói barracos na comunidade do Morrinhos 4. Mais uma triste notícia. A vida já é difícil para essa gente e ainda, né, ainda com incêndios, quando não é chuva que alaga tudo, é o fogo que vem e destrói. Não é fácil não. Então aí, nossa solidariedade mais uma vez ao Guarujá que tem sofrido nos últimos tempos aí mortes absurdas, com esse tipo de acontecimento. Muito obrigado, Aldo dos Santos Neto. Foi um prazer rever o Aldo. Volte mais vezes. Eu agradeço. Gostei de terminar o programa com a mesma leveza com que começamos. Mas essa notícia do Marcos de última hora me faz render também homenagens aos valorosos bombeiros aqui da região que sempre que acionados executam o seu trabalho com muita perfeição. Joaquim Fernandes, meu querido, um abraço. Muito obrigado. É um prazer enorme fazer esse programa mais uma vez. Estar aqui com o Marcos, com você, com os telespectadores da Santa Cecília e com o meu amigo Aldo Santos Pinto que hoje trouxe uma memória que tocou o meu coração mais uma vez. Ele é um homem bom. Ele é um homem bom. Ele é um homem bom. Muito obrigado, Marcos. Obrigado e até amanhã. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Amanhã a gente volta no Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília. Até lá. Obrigado. Tchau.